Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sou o doutor Eduardo Perlinho, sou diretor clínico aqui do Aral Múnich de Porto Alegre. E hoje eu gostaria de dar boas-vindas, feliz ano novo aí para todo mundo que estamos iniciando aí 2022, com algumas ponderações, ainda não conseguimos se livrar aí dos surtos aí de gripe, covid, mas a clínica tá tomando aí todos os cuidados, então gostaria de passar esse aviso aí, todos os horários agendados para não ter aglomeração aí nas nossas recepções, a gente tem duas salas de recepção justamente para ter todo o controle, salas individualizadas aí para os atendimentos, para que esteja toda a segurança e qualidade no seu tratamento. E estou também chamando vocês aí para iniciar um novo aí, com um novo sorriso, um novo planejamento aí, para melhorar aquela autoestima, a qualidade de vida e a saúde também que nesse momento aí está tão em alta, é tão importante aí para manter a imunidade alta e evitar qualquer problema aí maior. Então, para vocês que não conhecem a Aral Múnich de Porto Alegre, a gente está aí de portas abertas para fazer uma avaliação, essa avaliação é diretamente comigo, onde você vai estar ganhando aí um raio-x, panorâmico aí digital, para nós poder conversar a respeito do seu tratamento, ver o que a gente vai fazer, o que a gente não vai fazer, sem compromisso nenhum aí, para nós conversarmos a respeito do que a gente pode estar fazendo para realizar o sonho de um sorriso perfeito. Então, eu vou ficar no aguardo de vocês e iniciar nos animando com tudo, tá ok? Grande abraço, fiquem com Deus, na Avenida Pena Brasil Milano 358, vou estar me esperando.